Zeca Pagodinho atuou ontem à noite no último dos três dias do Festival da Juventude em saudação aos 140 anos da cidade do Mindelo. Um evento aplaudido pelos jovens e pela organização que acreditam que atividades do tipo valorizam cada vez mais a praia da Leginha. Zeca Pagodinho foi o último artista a subir ao palco da Leginha no Festival da Juventude em saudação aos 140 anos da cidade do Mindelo. O artista carioca de Gema percorreu os grandes sucessos em 90 minutos de puro samba. Muitos dos antigos estudantes cabo-verdeanos no Rio de Janeiro e noutros estados do Brasil fizeram-se presentes para prestigiar Zeca Pagodinho, que veio a Mindelo comemorar o aniversário da cidade mais cosmopolita de Cabo Verde. Gostar especialmente a hoje, como é óbvio, doi a ter oi a de Zeca Pagodinho na Copa Cabana e agora na Leginha é fantástico. Era aquele show que vou estar a te esperar ou vou estar a te esperar mais de alguma coisa de Zeca? Mas já é espetacular, Zeca é sempre espetacular. A mim, o meu momento especial no Festival da Juventude foi o show de Zeca Pagodinho, né? Por quê? Porque, bom, a mim estudar no Brasil, estou em um artista que me tem como referência, né? Ele é um grande cantor de samba e estava realmente ansiosa para bem assistir e nunca arrepender. Foi um grande show. Foi um bom festival realmente. Hoje foi o melhor dia para Zeca Pagodinho, um artista que não gosta de show e que não gosta de tocar suas músicas. Foi espetacular. Mas botava gostar de tocar uma Zeca Pagodinho? Estava sim, já com tocar uma Dudu, não está gostando de tocar uma Zeca também. Seria bom, né? Para completar os dois artistas que me gostam de gostar de show, não seria nada mal. Que espetacular. E depois de realizar o meu sonho, que é olhar a Zeca Pagodinho, sempre um fã de seu. Espetacular, espetacular. Me gostar de show. A gente já quis dizer que é um festival que deveria sempre realizado. E a mim, para mim, ele devia correr tudo onde? Sim, é melhor, porque ali já fica mais esperto de todo mundo. Lá na Bahia, ok, ele é cool, mas ali é mais esperto. E já lhe valorizar, não esperai, porque agora não te comprei, é grande. Não gostar de Zeca Pagodinho? Gostar, sim. A Câmara Municipal de São Vicente, que organizou o Festival da Juventude, em saudação aos 140 anos da cidade do Mindelo, promete continuar com o evento e na Praia da Lajinha. A perspectiva de Câmara é dar continuidade. Ter, como é assim, não tenho de fazer ali a parceria com o Governo, com o Estado, secretário de um Estado de Juventude. Ele é que engajar a Zona Lissi e que demonstrar que não te devia continuar com a parceria ao longo deste festival. Também de realizada que esse festival não quer abranger simplesmente na parte cultural. A Câmara não faz parte, não tive parte esportiva, que iniciar desde o dia 3 de abril. A partir do dia 22, não te dá início a formações, durante duas semanas. Formações nas áreas de iniciação e fotografia, desenho gráfico e impressão para jovens nos próximos dias. Quanto ao Festival da Juventude na Praia da Lajinha, Proana Mais.